Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, minha numérica. Esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para uma leitura atemporal para o signo de leão. Leão, que temos a energia de leão. Signo de leão. Pessoal, a leitura é feita para várias energias. Então, eu peço que, por favor, vocês adaptem ao seu momento, à sua vida. Fiquem apenas com o que ressoar, o que não ressoar só de universo. Peço também que vejam a playlist, tá? As leituras para o signo de vocês, as leituras anteriores. Talvez tenha alguma mensagem para vocês lá. Vejam também o signo solar, lunar e o ascendente de vocês. E peço que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, compartilhem, para que mais pessoas recebam as mensagens. Gratidão. Leão. Vamos lá. O barulho, não sei se vocês conseguem ouvir, é chuva, tá, gente? Começou um temporal aqui. Rei de ouro. Rei de ouro. A temperança. Sete de copas. Oito de copas. Nove de ouro. Espetáculos. Nove de espadas. Dois de paus. Quatro de pentáculos. O julgamento. E o dez de espadas. A força. Ó que linda essa carta. A força. Leão. Deixa eu abrir também o parágrafo cigano. Cinho de leão. O cigano. Os livros. E os ratos. Bom, Leão. Aqui pra vocês, vem uma situação. Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui é alguém, tá vendo aqui a temperança? Ela tá com o olho fechado e um olho aberto. É alguém, sabe quando você tenta ficar, que nem a gente fala, né? Tem um olho no gato, o outro no peixe. Quando a gente tem que achar equilíbrio nas situações, quando a gente tem que tentar, tipo, por fora, você tá equilibrada, né? Plena. Mas por dentro você tá um vulcão. É como se você tivesse, sim, referente a essa pessoa que é o rei de pentáculos. Rei de pentáculos é alguém estável, maduro, estabilizado na vida, já tem uma segurança financeira, material. É como se vocês tivessem que ter o equilíbrio pra lidar com essa pessoa. Essa pessoa, não sei se é alguém com quem vocês têm um relacionamento, ou de repente é uma relação profissional também. Mas fala aqui de vocês tendo que fazer escolhas. E também fala de vocês tomarem cuidado pra não se iludirem, tá? Sabe aquela coisa que a pessoa faz tudo de errado, aí você fala, ó, não dá mais, aí depois a pessoa volta falando, não, porque agora eu tô diferente, não sei o quê, tá, tá, tá. E você fala, tá bom, vou acreditar. Então fala aqui pra você não se iludir diante das escolhas que você tem, tá? Mostra aqui o oito de copas. Vocês dando as costas, dando tchau mesmo, deixando uma situação, tá vendo? Oito de copas fala de uma situação que você já tinha tentado, que você já tava, que você desistiu realmente, tá? Algo que você tentou, tentou e não deu certo. Algo que tava te fazendo infeliz. Você virou as costas e foi embora. Em busca... Desse nove de ouros aqui. De estar realizada, estável, tá vendo? O nove de ouros fala da realização material, profissional, financeira, tá? De vocês estarem realizados profissionalmente. Por isso aqui, pra quem não for uma situação amorosa, é uma situação... Claro, né? Também. Uma situação financeira. Pode ser um trabalho, que de repente você lida com pessoas difíceis, né? Com pessoas com um cargo maior, com uma estabilidade. Alguém mais financeiramente, né? Mais estável. E vocês aí, cansaram de lidar de ter que ficar andando em corda bamba. Deixaram essa situação buscando essa realização aqui. Porque dessa maneira que vocês estavam, vocês não iam ter. Tendo que ficar pisando em ovos, sabe? Então, mesma forma, relacionamento. Porque aqui, ó. Nove de espadas. Mostra a vocês. Não sei se dá pra ver. Vendo no quarto, é tudo bagunçado. Desiludida mesmo. Nove de espadas é a carta da depressão. A carta daquela pessoa que já se entregou. Que não consegue dormir, insônia, tá? Preocupação. Muitas preocupações, por isso não consegue dormir. Não tem mais nem vontade, tá vendo? De arrumar. De se arrumar. Mas não consegue enxergar que lá fora tem o mundo inteiro. Só o todo pra ela, tá vendo? Ela tá aqui, ó. Nesse mundo aqui. Presa. Não consegue sair da cama. Não consegue sair do sofá. Você pode até fazer as coisas, né? Lá fora. Mas faz muito mecanicamente. Então, aqui fala pra você sair. Que você vai sair dessa situação. Que ir embora faz com que você encontre a sua realização. E saia desse tormento aqui que vocês estão vivendo. Saia dessa luta interna, tá? Vocês darem as costas. Vai fazer com que vocês realmente encontrem a liberdade. Ó, o dois de paus falando aqui. Que vocês já se decidiram, tá? O dois de paus, normalmente, é uma carta de decisão. Vocês estão se decidindo pelo que fazer. Aqui ele já se decidiu. O mundo nas mãos, tá vendo? A espiritualidade ajudando ele. Ele já decidiu o caminho que ele tem que seguir. Vocês já se decidiram. A carta do quatro de ouros fala aqui de um apego, tá? Um apego. Fala pra vocês desapegarem de algo material. De uma situação. De uma pessoa. Enfim. E também fala aqui pra vocês pouparem, tá? É pouparem dinheiro também. Pra vocês não gastarem à toa, tá? Porque o dinheiro pode ser necessário lá na frente. E o julgamento. Vocês vão deixar tudo que não serve mais pra trás. E vão seguir o caminho de vocês. Plenos, felizes. Vendo leves, em paz. Aqui a borboleta, ó. Falando da transformação. Quando vocês conseguirem se livrar de tudo que tá atrapalhando vocês. Bloqueando a vida de vocês. Vocês vão conseguir, enfim. Ser livres. E aqui, ó. O julgamento. Ele fala de uma nova vida. Uma nova jornada. Um novo caminho. Um caminho de paz. Tá vendo que ela tá tocando música? É a paz. Vocês vão encontrar isso. A carta do julgamento é isso. É a carta do despertar. Do acordar pra realidade, né? É a carta. Onde vocês vão se livrar de tudo que não serve mais. E vão estar leves. Tá? Uma nova jornada. Um novo caminho. Um caminho de transformação. Vocês se transformando. Transmutando. O 10 de espadas aqui fala. Do fim de algo muito doloroso. Do fim de uma finalização. Tá? Pode ser dolorosa? Sim. Mas isso terminou. Tá? Ó o sol lá atrás. Todo fim é doloroso, né? Mas depois sempre vem um começo. Um recomeço. Chegou a hora. Olha aqui vocês depois dessa finalização. A força. Dominaram o leão. Dominaram aqui o furacão. Dominaram a mente, o coração. Vocês estão dominando. Ou encontraram a força de vocês. Dominaram tudo. O que vocês tinham medo. Receio. Vocês agora vão seguir o caminho de vocês. O que vocês escolherem. Tá? Aqui, ó. Mostra o homem. O cigano, né? Os livros. E os ratos. Tanto podem ser coisas aqui que vocês vão descobrir, né? Revelações. Mas fala muito aqui de contratos, tá? Documentos. Mostra. Fala de vocês muito desgastados. Cansados mesmo. Mesmo. E aqui tudo isso se resolvendo. Resolvendo. E falando também pra vocês pouparem também, tá? Duas cartas aqui falando pra vocês se precaverem e pouparem. Pensem um pouco adiante. Leão. Conselho pra leão. Nossa, que bonita essa carta. Vida passada. Vidas passadas. Essa situação teve origem numa das suas vidas anteriores. Peça aos seus anjos para o ajudarem a recordar as suas experiências passadas. Para obter libertação, aprendizagem e cura. Gente, tem vários, vários, várias terapias e exercícios no YouTube. Procurem. Tem roponopono. Pra quem não conhece, procurem sobre roponopono. Né? Que é o auto perdão, cura. Tem terapias, né? Pra vidas passadas, né? Procurem saber mais. Registros akáshicos. Tem várias informações no YouTube. Procurem coisas, né? Filtrar as informações que vocês recebem. E realmente fazer a imersão, né? De vocês. Pra essa cura. Tá? Conselho. Pra ver. Nossa, é a mesma carta. Pro signo anterior. Silvio, siga em frente. Apenas continue andando. Dê um passo de cada vez. Qualquer um serve, tá? Você está prestes a vencer seu pior medo? Ao agir de maneira que jamais pensou que poderia fazer. A ação vence o medo. Tem ação, tá? Então, quando esse desafio se apresentar em algum futuro próximo, siga em frente. Um grande avanço está próximo. Seja se casar, saltar de paraquedas, voltar a estudar ou ser procurado por um estranho que mudará sua vida pra melhor. Silvio, siga em frente e diz. Busque oportunidades nessas situações. Não medo, siga em frente, tá? Não dê poder ao medo. Tá? Enfrente o medo. É difícil? É. Mas não é impossível. Pra isso que todo mundo tá aqui, né? Pra gente enfrentar os medos, evoluir, descobrir os nossos erros, tentar consertá-los e por aí vai. Jasmine. Sorte. Momentos de intensas alegrias batem na sua porta. Neste momento, você conta com energias especiais que conspiram ao seu favor. Vista-se de sorrisos e aconteça, leão. Essa palavra é sua, aconteça. Leão, ele é um signo que acontece, né? Onde quer que esteja, ele acontece. Espero que tenham gostado da leitura de vocês. Tenham esse poder e sigam em frente, tá? Em frente às situações. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem o vídeo. Gratidão.